Música Sem ela eu não vivo Só dela eu preciso Só com ela eu vou mais além A dose do veneno dela não encontrei ninguém De um jeito diferente Inverta a minha mente Que já não está Já não está aqui De um jeito diferente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz sorrir Música Só dela eu preciso Se ela é meu vício Só com ela eu vou mais além A dose do veneno dela não encontrei ninguém De um jeito diferente Inverta a minha mente Que já não está Já não está aqui De um jeito diferente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz sorrir De um jeito diferente Inverta a minha mente Que já não está Já não está aqui De um jeito diferente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz É o que me faz seguir De um jeito diferente Liberta a minha mente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz sorrir É o que me faz É o que me faz seguir Fala galera Estou aqui com o João JP E aí meu véio Que final de semana Chuva, sol, calor, frio Exatamente Foi um final de semana Bem divertido Tivemos todas as possibilidades De acerto de carro Mas a gente sai Muito feliz aí Com o nosso resultado Na chuva, no seco O carro estava muito forte Estava muito bom E aí Mais uma etapa Que falta agora De dezembro E você ainda tem Pelo que eu estou sabendo Os 500 quilômetros De Interlagos No dia 22 Vai andar do que lá? Então É Tem essa surpresa aí Para o final do ano Nós vamos andar de linha Linha Spider Nosso amigo Rodrigo De Ribeirão Preto Fez um convite Para a gente andar com ele Primeira vez de slick Primeira vez de câmbio sequencial Vai ser bem divertido Acerto meu velho Parabéns por hoje Suou bastante Agora vai descansar um pouco E boa sorte Estaremos com você lá Obrigadão Acompanhe aí Um abraço João Paulo Botelho Aqui com a gente Galera No Portal High Speed